Vamos agora até Foz do Iguaçu, onde dois ladrões assaltaram uma loja e provocaram momentos de pânico nas vítimas. Vamos ver. Esta mulher passou por momentos de pânico. A loja onde ela trabalha foi assaltada por dois ladrões que estavam armados. É uma coisinha que a gente não consegue explicar, sinceramente. Eu achei que eu ia morrer. Ela foi ameaçada, ficou sobre a mira de uma arma, pensou no pior inúmeras vezes. Ele falou, levanta, você tem alguma coisa? Que eu estava com o telefone na mão, né? Daí ele me trouxe aqui, bem aqui onde você está, no escuro. Daí ele falou assim, fica quieta, cala a boca, que não vai acontecer nada. Daí ele pegou o telefone, passou a mão no bolso, falou, você não mexe daqui. E voltou pra lá. Nisso, eu estava aqui, não conseguia me mexer. Daí ele voltou de novo, ele falou, você não sai daqui, você não olha na minha cara. A única coisa que ele falou. A mulher não estava sozinha no momento em que tudo aconteceu. A proprietária e uma outra funcionária estavam no comércio, que fica na marginal da Avenida Costa e Silva. Este carro foi levado pelos assaltantes. É da dona do estabelecimento e foi recuperado pela guarda municipal minutos depois do crime. Mas não foi só isso que os bandidos levaram. Os criminosos levaram cinco celulares, uma bolsa de uma das mulheres que estava no momento do assalto e joias, que totalizavam mais de 15 mil reais. Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram toda a ação dos bandidos e vão poder auxiliar na identificação dos ladrões.